Por que que tem um cara sentado aqui nesse solão, mano? O que que tá acontecendo, Iago? Deve tá, mano, tomando... como é que é? É... que a pessoa fica mais moreninha? Tá bronzeando, mano. Bronzeando! Vamos falar com ele, né, pra gente descobrir o que que tá acontecendo. Boa tarde! Estou aqui apenas descansando, pois procurei o dia todo pelo meu barril de minérios que foi roubado. Caraca, mano, um bar... mas pera, quem que guarda minério dentro de um barril, mano? Pois é, mano, quem que guarda? Quem que guarda? Meu amigo, você é doido, viu? Você não pode colocar minério dentro de um barril que, mano, o povo pega mesmo, acha que é caixa de maçã, né, velho? Né, mano? Por favor, me ajudem. Se vocês souberem de alguma coisa, me contem. Ixi... Ixi... Você tá sabendo de alguma coisa, Iago? Eu não sei de nada, hein, tu? Também não, mas não se preocupe, ó. Já que você tá aqui cansado, no sol, ó, tava tomando uma aguinha aqui... Ixi, a água deve tá, mano, quente pra chuchu, viu? Nossa, deve tá, mano. Ixi... Vai dar uma dor de barriga. Dor de barriga. Mas tudo bem, ó. Ó, moço, nós vamos dar uma ajuda, porque eu e o Iago já temos experiências procurando vários bandidos, né, Iago? Sim, é verdade, mano. Vários bandidos, cara. Então, já sei. Vamos primeiro dar uma olhadinha no terreno aqui e a gente vê se tem alguma coisa de estranha. Deixou? Vamos dar uma olhadinha? Você tem pá? Não, pá, não tenho. Ó, isso aqui é estranho? É, mas eu acho que não é nada. Isso aqui é a areia estranha, né? A areia estranha. E, galera, enquanto a gente tá aqui procurando, né, uma dica pra gente descobrir onde tá, bora todo mundo deixar um joinha agora no vídeo e também se inscrever nos nossos canais aí, se você ainda não é inscrito, né, pra você poder acompanhar os próximos vídeos. Aqui, ó, Iago. Aqui, ó. Pera, isso é a areia movediça, não é? Ah, eu tô preso, tô preso. Pera, pera, ajuda. Meu Deus do céu, mano, como é que quebra isso? Eu não consigo quebrar. Uh, mano, quase, quase, quase que eu fui pulindo, hein, mano? Não pode pisar na areia movediça. Deixa eu ver como é que é. Você me salva, tá? Tá, vai, vai, vai. Ai, mano, não é pra me bater, não, Iago. Para. Eu tô te empurrando. Mas eu vou cair na outra e lascou muito. Que parou, hein? Nossa, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, ó, toma. Toma. Mano, eu tô preso, velho. Mano do céu, isso aqui é péssimo de ficar brincando, viu? Tem que tampar, tem que tampar isso aí, mano. Mano, isso aqui, Iago, olha aqui, tem terra em cima da areia. Ixi, tem terra na areia? Isso é estranho, não é? Muito estranho, velho. Então deve ser... Ixi, já... Não, pera, pera, pera. Eu acho que tá aqui, mano. A gente tem que pegar armadura, porque se o bandido tiver aqui, ele vai quebrar a gente, mano. E agora? Vamos pegar a armadura que eu tenho aqui em casa e, ó, a gente vê se tem alguma coisa ali. Porque, mano, só pode ser ali. Não tem por que ter terra em cima do deserto, né, velho? É bem estranho, nunca vi terra no deserto, mano. Terra no deserto... Ó, vou pegar aqui a bota e o peitoral pra mim, beleza? Pera aí que eu tô com fome, hein, pera aí. E, ó, espada, tem que ter espada, porque se ele atacar a gente, a gente tem como... A gente ataca ele de bora. Isso. Então, agora chegou o momento de salvar o barril do cara, mano. Barril, mano. Que cara que perde o barril, mano? Ele acha que ele é o Chaves, mano. Será que... Será, velho? O barril do Chaves cheio de minério que ele perdeu, mano. Beleza, mano. Tomara que... Ó, Iago, toma cuidado, porque, velho... Pode ter... Ah, cara é a pá, mano. Falei pra fazer pá, você não me escuta, velho? Mano, eu tô preocupado. Que pá o quê, velho? Eu tô preocupado com o que vai ter aqui. Vai ter muita comida, se Deus quiser. Que comida? A gente tá procurando ladrão. Você tá ficando louco? Hum, ladrão não vai estar embaixo da terra, né, mano? Como não? Ele pode fazer uma base, mas eu acho que não é aqui não, viu, mano? A gente foi meio que enganado, né? Só se pôr tatu. Aqui não é não, mano. Então, mano, como que a gente vai fazer? Onde... Calma, vamos dar uma olhada aqui. Será que pode estar aqui? Não, aqui é uma caverna, né? Não vai esconder uma caverna que todo mundo pode entrar. Ah, todo mundo não, né, mano? Só quem enxerga a caverna pode entrar. Quem não enxerga? Como não enxerga a caverna? Ela tá ali, ó. Ela tá ali, mas às vezes as pessoas podem passar pro outro lado. Tá, então vamos dar uma olhadinha, mano. Vou só ver... Só não, você vai entrar na caverna também. Para, Iago, eu tô com medo, mano. Calma, tá mais escuro aqui. Esse é o bicho, rapaz. Esse é o bicho aí. Olha um rato. Ai, meu Deus. Bicho, bicho. Creeper, creeper, creeper. Cinza, será que... É do bem. Esse é do bem. Não é nada. Oh! Oh! Pederneira pra todo lado. Ele tampou a caverna pra gente, mano. É, eu falei. Foi o ladrão que pôs aqui na frente isso. Ó, acabou. É o ladrão. O ladrão que mandou o creeper vir pra cá agora. Vixe. Ó, redstone. Mano, pera. Sabe o que eu tava lembrando de redstone? Ah. Se a gente conseguir pegar... Pera, vamos pegar essa redstone aqui. Se a gente conseguir pegar duas flores de cristal, a gente consegue fazer um detector de minérios. Aí a gente procura um minério aqui perto, enterrado. Ah, eu sei como é que faz o detector. Eu fui eu que inventei. Você que inventou nada. Mentiroso. Sabe com o sleep? Ah, o sleep, mano. O sleep só inventa pastel, mano. Pastel de carne, pastel de queijo, pastel de, mano, camarão. Pastel de camarão. Então, bom. É, vamos fazer isso, mano. Vamos fazer isso porque, tipo, se a gente ficar procurando aqui no chão, a gente vai, mano, ficar o dia inteiro. Não é, Iago? Talvez. Pode ser, né, mano? Então, pera, ó, redstone já tá aqui, toma pra você. Agora vamos caçar flor de cristal, que precisa de duas, não é? Ah, flor... Eu acho que eu vi por aqui algumas flores de cristais. E graveto também, né? Vamos pegar madeira já, né, pra não perder tempo. Então, pega madeira. Madeira, uma madeirinha já é o suficiente. Então, agora é hora da flor de cristal. Vamos olhando pro chão aí, velho. Geralmente flor de cristal fica na montanha. Na montanha? Se liga, vem cá, vem cá, vem cá. O que? O que que é? Tô com medo, mano. Ó, onde tu tá? Do seu lado, meu filho. Olha ali, mano, um campo de girassol. Nossa, velho. Ó, achei uma flor de cristal ali, ó, escondidinha aqui. Eita, precisa de mais outra. É boa, falta só mais uma, então. Será que não tem outra aqui perto? Caramba, eu nunca vi tanto girassol assim, mano. Muito bonito, velho, eu gostei. Olha que legal, mano, dá pra usar uma casa aqui, mano, cheia de girassol. Ó, você sabe que... Será que quando o sol vai pra lá, a flor gira também? O sol? Deixa eu ver, onde que tá o sol? Tá em cima. Eu acho que não, mano. Olha essas ideias do Iago, velho. É, pra vocês saberão, o girassol acompanha o sol, você tá entendendo? Na vida real é assim? É lógico, por isso que se chama girassol, meu mano. Ah, olha só o Iago sabendo tudo de flores, ó. Ah, e quando não tem sol, ele fecha. Sério? Tô falando. Ó, aqui, eu achei. Ufa. Pronto, florzinha de cristal na mão. Então, agora é só ação, ó. Toma aí pra você. Ah, mano, é só prazer minha. Agora é só ação com o Iago Humana. Só que eu não sei se vai funcionar, porque pode ser que não esteja aqui perto, né, mano? Tá na mão, é só ação. Porque se o Minero estiver muito longe, ele não acha, né, velho? Tá, agora eu tenho desafio pra você. O quê? Tá na mão, é só ação. Agora você fala inglês. Tá na... Não, eu não vou falar inglês, mano. Eu nem sei como é que fala esse inglês, mano. Tá, então eu vou construir aqui, mano. Já perdeu o desafio mesmo? Então tá bom, né? Já perdi, mano. Nem comecei, já comecei perdendo o desafio do Iago, velho. Tá triste. Isso aqui... E foi! Cadê? Aqui, ó. Nossa, por que que tá diferente assim, detector de metais? É porque esse aí é diferente. Esse aí é só pra metal, entendeu? Ah, o outro era de passagem secreta, né, mano? É, é. Fecha aqui pra... Mano, fecha essa janela também pra ninguém entrar, mano. Entrar mosquito, né? Tá. Entrar, mano, entrar pernilongo aqui. Quero ver, mano. Ai, Jesus. Então tá, eu vou colocar... Vou bater com ele aqui e vou ver o que... O que é isso? Ah, foi tu que fez isso? Não, não fiz nada. Você escutou? Não, você falou vai bater aqui e bosta. Não, mas não fui eu. Ó. Ó, quando a gente coloca, ele tá me arrastando pra direita, mano. Então vai. Então vai, segue. O que é isso aqui? Segue. Pedra. É coisa. É terra. Vem comigo, ó. Se tiver bicho do meu lado, você me avisa que eu tô olhando pro chão, tá? Pode deixar, mano. Vai, vai, vai. Mano, eu não sei pra onde eu tô indo. Deixa eu dar uma olhada. Tá, vamos continuar. Você tá indo pra algum minério. Pode ir, pode ir. É, qualquer coisa a gente pega o minério, né? Se tiver, tipo, um minério jogado. Um dimo, né, mano? Um dimo eu aceito. Qual mal tenho? Um dimo, né, mano? Ó, um dimo é bom, mano. Um dimo é muito bom. Ó, fez barulho. Ó, que isso, que isso? Parou, parou, parou tudo. É aqui, Iago. Parou, tá parado. Mano, eu não sei. Agora eu cavucar agora, é? Eu não sei, eu tô preocupado. Mas fica com a espada na mão, viu? Fica com a espada na mão. Ih, que isso? Ó, que isso, mano? Tem uma passagem. É aqui, mano. É aqui a chama, Iago. Vamos ver se é aqui mesmo. Vai, vai, você na frente. Não tem nenhuma armadilha, né, mano? Ah, é verdade. Mas eu acho que não tem, né, mano? Espada na mão. Eu vou descer, então. Vai, desce, desce, desce. Descensa. Ah, não, é uma porta. Eu tô escutando barulho de zumbi, viu? Escutei barulho de zumbi também. Acho que tem zumbi aqui dentro, mano. Vamos ver. Um, dois, três. Ai, já abriu. Que isso? Olha o cara aqui, mano. O cara que ele viu. Sai fora, velho. O ladrão aqui, velho. Que coisa é essa? O ladrão não trouxe. Cuidado, Iago, não. Ladrão. Ladrãozinho. Pronto. Toma. Mano, aqui, olha aqui. Os barris. Tem diamante, ferro, ouro. Aqui também. Aqui não tem nada. Mano, acho que é isso que é o baú do cara. Será, mano? Será que ele sequestrou o baú do cara? Ele tem dois baús, um vazio e um outro. Mas eu acho que é isso aqui, ó. Boa, peguei já. Pronto, mano. Nossa, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar daqui, velho. O que que foi isso, mano? Você viu o cara, velho? Tudo de máscara escondido embaixo da terra, mano. Você viu, mano? Vou colocar uma... Ih, não dá pra pôr, mano. Põe aqui. Deixa aí que se a polícia ver, descobre o esconderijo e quebra tudo. Vamos, então, devolver o baú pro cara, né, mano? Vamos, velho. Ó, pelo menos... Ele tá descansando até agora, hein? Tô achando que esse cara aí tá... É bronzeamento. Ó, seu moço, tá aqui, ó, mano. A gente descobriu onde tava. Enfrentamos o bandido. Pera, eu acho que... Onde que ficaram os minérios, mano? Você sabe? Não tá aí? Não, acho que a gente pegou errado, velho. Pegamos os minérios, mano. Tem que voltar lá, velho. Bom, seu moço, pelo menos tá tudo certo. Tá aqui. Na verdade, a gente tá trazendo, né, o outro baú. Então, é isso, velho. Foi de graça, tá? Não precisa se preocupar, não. E seja feliz agora com seus minérios. Então, chega mais, Iago. Traz o barril que o homem tá esperando aqui, velho, mano. Tô pegando aqui, mano. Tô pegando o baú certo dessa vez. Não é baú, é barril. É barril, barril.